Amor? Amor? Como você pode fazer isso comigo? Por que que você fez isso? Vou te buscar em Londrina, no Paraná, Maringá Onde você estiver eu vou estar Você pode não querer, mas eu vou te convencer Meu amor foi feito pra você Volta pra mim, menino, eu te amo Volta pra mim, menino, eu te quero Volta pra mim, menino, eu te adoro Volta pra mim, menino, eu te espero Você mora longe, não quis saber de mim Tô morrendo de saudade, não sei quando vai ter fim Conhecer outra pessoa, não consigo entender E todo aquele amor, você finge não saber Já faz mais de um ano, não consigo te esquecer E no meu coração, agora saudar você Em todos os meus sonhos, você insiste em me dizer Pode me esperar que eu volto pra você Vou te buscar em Londrina, no Paraná, Maringá Onde você estiver eu vou estar Você pode não querer, mas eu vou te convencer Você pode não querer, mas eu vou te convencer Meu amor foi feito pra você Volta pra mim, menino, eu te amo Volta pra mim, menino, eu te quero Volta pra mim, menino, eu te adoro Volta pra mim, menino, eu te espero Volta pra mim, menino, eu te amo Você mora longe, não quis saber de mim Tô morrendo de saudade, não sei quando vai ter fim Conhecer outra pessoa, não consigo entender E todo aquele amor, você finge não saber Já faz mais de um ano, não consigo te esquecer E no meu coração, agora saudar você Em todos os meus sonhos, você insiste em me dizer Pode me esperar que eu volto pra você Vou te buscar em Londrina, no Paraná, Maringá Onde você estiver eu vou estar Você pode não querer, mas eu vou te convencer Meu amor foi feito pra você Volta pra mim, menino, eu te amo Volta pra mim, menino, eu te quero Volta pra mim, menino, eu te adoro Volta pra mim, menino, eu te espero Volta pra mim, menino, eu te amo 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 Obrigado.